E aí minha tropinha, é isso, vai brotando, vai vir videoclipe com o brabo DJ Alezinho. Pega a visão, solta DJ Alezinho. É pau, é pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. Quando elas vêem o DJ Alezinho, sabem que vai entrar no pau. Quando elas vêem o MC Tiguinho, sabem que vai entrar no pau. Esse é o DJ Alezinho, sabem que vai entrar no pau. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. E aí, eu te dei Alezinho, caralho. A gang tá nas pistas, porra. Fica, beba, rabo. E aí, eu te dei Alezinho. E aí, eu te dei Alezinho. E aí, tá? Se sarra e ela deixar, é sinal que ela quer pau. Quem tá mandando na produção, é o DJ Alezinho. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. Quando elas vêem o DJ Alezinho, sabem que vai entrar no pau. Quando elas vêem o MC Tiguinho, sabem que vai entrar no pau. Esse é o DJ Alezinho, sabem que vai entrar no pau. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal. É pau, é pau, é pau, nas putas do Pantanal É pau, é pau, é pau, é pau, é pau